Bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, se vê o Kai. O vídeo de hoje é um vídeo meio fortuito, porque tá em feriado, deu um tempo livre aí, consegui ajeitar um pouco as coisas. Coisas pendentes ainda, mas eu consegui ver um filme mais rápido do que eu deveria ver, né? Porque eu normalmente vejo o filme no fim de semana, na correria, nas coxas, e tento fazer o vídeo no decorrer de semana, né? Talvez eu consegui ver o filme no meio da semana e consegui também ficar do feriado fazer no meio da semana. Só tô adiantando um pouco, já que eu sei que a minha vida é o inferno em vida. Redundante. Mas enfim, a lógica é. Então, mais um review. Então, mais um filmezinho de fim de semana de domingo. E o filme da vez é Araki-ne, deixa eu ver o nome inteiro. Araki-ne, não é Araki-ne. Araki-ne no Mushikago. Araki-ne no Mushikago. Também em inglês fica como Araki-ne Sign of Vermilion. Sinal de Vermilion. O que é Vermilion e Sign? Eu não sei. Enfim, coisas em inglês que eu não domino. Esse filme aqui é mais um daqueles oferecimentos, filmes que são odiados, que eu não entendo muito o porquê, mas esse aqui até entendo um pouco o porquê, vai. Vou mostrar pra vocês as imagens do filme no Google e tal. também mostrar o MyAnimeList deles e vamos comentando sobre esse filme, que realmente é divertido. Pra se entender o porquê filmes são odiados, porque ele tem uma nota de quase 5. Abate 5 no MyAnimeList e, em geral, ele é mal conceituado. No entanto, eu vou explicar porque esse filme, mesmo sendo mal conceituado, ele é uma experiência extremamente divertida e intensa. Eu acho esse filme muito legal mesmo. Eu vi ele, achei ele muito bom em prender o telespectador até o fim. É um filme muito bem feito e baixíssimo orçamento. É assim, ele tem uma pegada muito legal que eu acho que é a narrativa visual dele, principalmente a narrativa de atmosfera dele. Como ele consegue ter o jogo de direção e de câmera que vai prendendo você no suspense e te prende mesmo. O filme te prende uma hora e treze, né? Tem uma hora e treze. Ele te prende uma hora e treze. Ele foi lançado em 2008, ó. É recente, bem recente. É por um diretor extremamente, digamos, pouco conhecido, pouco abrangente, que só fez algumas outras obras curtas também. Esse é o primeiro filme dele. Ele fez três ONAs, dois ONAs e um clipe musical, se não me engano. E o cara é odiado. Todas as coisas que ele faz não tem nenhum review positivo. E aí o cara, entendeu? Ele é o cara, ele tipo, faz terror, horror, como o próprio comentário aqui do cara fala. Ele é um mestre do horror, ele faz coisas de terror. Ele é novão, né? Mais ou menos, uns 40 e poucos anos. Então, esse cara aqui, ele é uma vibe mais, sei lá, qual um dos mestres do horror que você encontra no Japão? Tem vários, né? Tem vários diretores, autores, como Ito e Jinju Ito. Acho que é Jinju Ito. E fazem uma coisa de terror. E qual a lógica desse filme aqui? É um filme complicado por um motivo muito simples. Ele é duplo. Ele é duplo. Ele tem dois plots que se aniquilam um ao outro, pode dizer assim, e você entra em conflito com o outro. É a história da Rin. Quem é Rin? Rin é uma moça que alugou um apartamento. Alugou ou comprou? Acho que comprou um apartamento. Foi enganada pelo locatário, dizendo que o lugar era maravilhoso, que não sei o que lá. Ela vai lá e dá o dinheiro e compra. E vai morar nesse lugar que é tipo um lugar decadente, periférico, sombrio, assim. Onde o concreto é tudo rachado, onde o clima é nojento. Na foto é bonito, na prática a arquitetura mantém. Ele não mente na arquitetura. A arquitetura do lugar é bem da hora. Eu gosto da arquitetura do lugar. Mas tirando a arquitetura desse prédio, a Rin cai numa espécie de armadilha quando ela compra esse lugar. E aí tem o engate para a história. Com o engate para a história, ela morar num lugar, que é meio jogado para escanteio depois porque não faz tanto sentido o lugar em si. Mas é tipo uma construção de uma vila, um condomínio, entre aspas, feito em cima de uma fábrica. Fábrica da Segunda Guerra Mundial, fábrica antiga, na verdade uma fábrica antiga, que depois se descobre que é da Segunda Guerra Mundial. Essa fábrica era uma espécie de laboratório de testes e experimentos. E esses experimentos, eles desvirtuaram-se e causaram uma quebra na realidade. Qual a quebra na realidade? Aí eu vou ter que dar um monte de spoiler porque o anime é intrincado, a narrativa dele é lenta e gradual. A quebra na realidade é que tem uma espécie de doença que foi cultivada nesse lugar. Essa doença, ela infectava os soldados, deixava eles com manchas negras nos membros. E com o pescoço, a vértebra do pescoço, ela começava a atrofiar e entortar para a direita. E a pessoa ficava com o pescoço torto. Aí, depois que a pessoa ficava com o pescoço torto, ela começava a delirar. E alucinações se tornar super incontrolável e ela perdia uma coisa central do corpo dela. E aí entra a porra louquice do filme. Porque todo ser humano é preenchido por insetos espirituais. E lembra mochiche. Insetos espirituais que meio que habitam dentro da alma humana. Esse teste de laboratório, ele acabava tirando o inseto espiritual do corpo do indivíduo e deixando no indivíduo uma casca. E essa casca era protegida, não era, possuída por um inseto outro. Esse inseto outro, ele era totalmente brutal. Ele era um inseto da aniquilação. Que é chamado da mariposa vermelha. E essa mariposa vermelha, ela controla o indivíduo que perdeu a alma de inseto espiritual originária dele. Esse inseto espiritual que foi perdido, ele é um inseto que aparentemente, eu acho que morre, entre aspas, morre. Ou é uma alma que vaga para um outro lugar. Não sei o certo que acontece com o corpo depois que perde o inseto espiritual. O que eu sei é que quando esse inseto espiritual que é representado por essa imagem, por exemplo, abandona o corpo, espiritual mesmo, não é física, é espiritual. Aí, nesse experimento bizarro dos militares, habitava o corpo uma nova entidade. Essa nova entidade é uma entidade do caos. Aparentemente uma entidade do caos. E o anime entra na vibe de que insetos espirituais são percebidos por pessoas específicas. Que tem maior afinidade com o mundo... Sei lá... O mundo metafísico, pode dizer assim. E qual a lógica do anime? É a história da Darin... Darin não é o nome da... Darin, habitando um lugar que tem preponderância de aniquilação desses espíritos internos. Que suga a alma do indivíduo, infecta o indivíduo e torna o indivíduo um indivíduo corrompido. Tem um psicopata, que não é bem um psicopata, é mais ou menos como um caçador de aberrações. É representado por esse personagem aqui de cima. Que é um dos... Tem um cara aqui que tem um quadrado esse aqui. É esse cara loirinho aqui de baixo. Aumentando a imagem. É esse loirinho aqui que representa um dos caçadores. Esse aqui representa um homi hoje, um exorcista de um culto que cultiva o estudo sobre os insetos espirituais. E esse bibliotecário aqui, ele é apenas um dos caras que também entende da mitologia. E ele iria explicar pra Arin as nove variações de insetos espirituais. Mas ela foge e não ouve. Ela meio que dá um perdido nele. E você fica com o plot meio picotado. Porque ela nunca explica... A história nunca explica os nove tipos de inseto espiritual. Mas explica o final, que é o inseto que amaldiçoou as pessoas. E foi um aspecto colateral da experiência científica. O negócio é interessante, pra vocês terem ideia. É um plot bizarro, mas é interessante. Por que ele é duplo? Porque Arin, embora ela esteja ali vivenciando isso em mundo físico. Ela também está numa espécie de imersão espiritual. Porque ela manifesta, no fim do anime, um inseto espiritual próprio. Que é meio que a redenção dela quando ela consegue aniquilar um inseto negativo. Pode dizer assim. É spoiler, mas é mais ou menos isso. E nessa jogada de plot, tem todo o arco da Touka. Acho que é Touka o nome dela. É Natsuha. Natsuha, Natsuha, Natsuha. A Natsuha é uma moça que está sendo contaminada pela doença. Está perdendo a sua alma. E quando ela perde a alma por completo, o pescoço dela entorta. Quando o pescoço dela entorta, ela perde a humanidade. Então, a Natsuha é uma garota que interage com a Arin ali no bairro. Com a Touka, a Arin mora ali. Eu não sei qual o trabalho da Arin. É meio estranho. Ela tem uma vida mal elaborada, pode dizer assim. Também não chega a explorar muitos cantos mais interessantes que poderão ser explorados. Mas o mistério e o suspense vai se desdobrando nesse cenário extremamente curioso. Muito curioso, mas ao mesmo tempo mal aplicado. Porque ele é completamente bizarro como ele é desenvolvido. Ele não tem coesão. Ele é bem consistente. É uma narrativa que utiliza muito dos frames de sonho. De você desacordar e acordar, desacordar e acordar. E nisso você cai num cenário novo e numa perspectiva nova. E vai evoluindo esse plot. Essa menina, a Natsuha, ela representa também o passado da Arin. Porque a Arin, ela tinha uma amiga. Essa amiga. É aí que o negócio fica paralelo. Porque essa amiga, ela é representada por um conflito entre adolescentes. Elas tem o mesmo nome, essa amiga, a Arin também. Ela se chama Arin. Um outro sobrenome, mas a Arin também, né. Essa amiga de infância dessa protagonista. Que é a Arin Loira, pode dizer assim. A Arin Loira e a Arin de Cabelo Escuro brigam. E nessa briga por bobeira, sim. Porque a Arin de Cabelo Escuro tava tendo um abuso em casa dela. Ela tava sendo maltratada. E a vida da Arin Loira era toda adequada. Tava num senso de estabilidade. E nessa briga, a Arin de Cabelo Preto empurra a Arin de Cabelo Loiro. E meio que bate a cabeça em algum lugar. Só que não é só bate a cabeça. Ela tem uma cicatriz enorme no pescoço. Eu acho que ela morreu. É uma suposição. Porque a leitura é multifacetada. Você pode ler como ela fosse uma alma de fato. E não um corpo físico. Sim, você pode ler isso. A Arin pode ser apenas um espírito. E essa pessoa que matou ela. Que é a amiga dela. A Arin de Cabelo Escuro. Ela pode ser a representação em fase adulta dessa menina aqui. Aqui com outro nome, né? Com Nasuha. Agora o nome dela é Nasuha. Então o anime ele é propositalmente confuso. Como um bom sistema de terror. O sistema de terror ele tem essa vibe de alucinação. Essa vibe de delírio. E é uma vibe que funciona muito em terror. E funciona perfeitamente no Aragni. Esse anime Aragni. Funciona tão bem. Que eu gostei pra caramba. Do plot do negócio. Mesmo sendo um plot que dá em lugar nenhum. Literalmente em lugar nenhum. Porque ele se autocontradiz no fim do anime. Então tem essa história facetada ali da realidade. Que é a história desses insetos. Que possuem as pessoas. E na verdade é uma experiência militar da década de 40. Da década da segunda guerra mundial. Que deu errado. Causa uma pandemia que matou um monte de gente na época. Nisso vai descobrindo-se junto a isso. Que a própria Rin. Pode não estar viva. Ou pode estar viva. Mas ao mesmo tempo estar num mundo apocalíptico. Que na verdade é o mundo onde os insetos dominam. Como se fosse um mundo paralelo ao mundo real. Esse mundo apocalíptico é o mundo das almas. Pode dizer assim. E ela está entre aspas na fronteira entre o mundo vivo e o mundo das almas. Por quê? Por causa da cicatriz dela. Por ela ter meio que morrido. Entre aspas. Então é bagunçado pra caramba. É bagunçado pra caramba. Mas é instigante. E é muito bem conduzido. Eu acho que a perspectiva de coloração. De contraste de luzes. De iluminação. De atmosfera. A direção em geral do diretor. Apresentando. Essa aqui é ela quando ela se desperta. Karim quando ela se desperta. O contraste de positivo com negativo. De ela ser toda branca. E no negativo ser todos os tons escuros e avermelhados. É um CGzão baixo orçamento. É um CGzão baixo orçamento. É meio feio. É meio feio. Mas funciona cara. Funciona. Eu achei um anime extremamente surpreendente. Porque é muito estranho. É muito terror. É muito psicológico. É muito quebra de realidade. E não dá em lugar nenhum. Tudo bem que não dá em lugar nenhum. Mas é instigante cara. Esse anime é instigante. Eu fiquei preso nele uma hora e três. Eu olhei. Cara isso é muito interessante. Isso tá muito interessante. Isso tá muito interessante. O tempo inteiro cara. Eu achei muito legal mesmo. Eu não tive nenhum tipo de sentimento negativo. E o motivo das bestas nascerem é interessante. Os caçadores de bestas. Que não são tão desenvolvidos também. Infelizmente. Ficou ali como um tempero. E os homi-oujo. Os sacerdotes. Também ficou como um tempero. E o próprio estudo do negócio. Que é as variações de alma. As variações de inseto. Fica também como um tempero. Você fica completamente sem resposta. Sobre várias coisas. Mas. Ao mesmo tempo que você não tem resposta nenhuma. Sobre quase nada. É muito imersivo cara. Um cenário imersivo. É aterrorizante. Porque dá medo. Você fica cagando de medo. Porque o negócio é. É grotesco. E você ali. Puta. Naquele clima todo zoado. É uma boa condição de atmosfera. Com as cores. Com o cenário. Eu acho fenomenal a direção de câmera desse anime. Porque ele dá umas. Ele dá uma bambeada na câmera. Fica bamboleando com a câmera um pouco. Dá um suspense aqui e ali. Ele usa muito bem a. O ângulo. E muito bem a. A tomada de. De atmosfera mais assim. De. De amplitude do cenário. Sabe. O cenário ele tem uma vida muito interessante. É uma vida logicamente obscura. Mas tem uma energia muito legal. E toda. Mesmo sendo tosco. Porque é um CG barato né. Porque é um anime de pouco orçamento. Funciona muito bem. E tem um plot de. De narrativa visual. Que é externo. A narrativa principal. Que é contar a história das almas. Que é a história do. Dos insetos dominando a realidade. E você nunca sabe. Se os insetos dominaram a realidade ou não. E você não sabe. Se a Rin mora na. Na realidade da. Da alma. Na realidade do corpo. Você não sabe dessas coisas. Você fica completamente. A deriva no anime. Mas é uma deriva. Que funciona exatamente. Com a premissa do anime. Que é a premissa. Da insanidade. A premissa. Do além mundo. A premissa. Do metafísico. Encaixa cara. Encaixa. Eu acho mó legal. Como esse anime desdobra. Alguns arcos de personagens. São bem nas coxas. Como o arco dessa mina aqui. Eu não sei. Ela simplesmente. É uma refém da situação. Tem o arco dos psicopatas. Que é explicado. Que esse cara. Que é um dos psicopatas. Do assassino de aluguel né. Que tá matando as pessoas infectadas. Como é que essas mariposas funcionam. A gente não sabe direito. Sabe que é espiritual no caso. Que foi uma espécie de maldição criada pelo homem. Como uma espécie de super soldado. Eles criam um super soldado. Acabaram criando uma besta. Essa besta é representada por esse monstro. Que corre atrás da Arin. Num tempo do anime. Essa monstro. É bem medonho. Funciona muito bem assim. No anime. E a movimentação. Por mais que seja travada. Ou estranha. Por causa da baixo orçamento. Cara. Tem uma. Um ritmo de animação. De terror. Assim. Me suspense. Que eu amo. Eu amo. E aqui é o prédio. Que eu tava falando. Aquele prédio aqui. Ela tá morando né. Um prédio bem decadente. Cara do céu. Eu gostei demais. Eu gostei demais do anime. Mesmo ele sendo tudo segmentado. E com dois plots. Nada a ver. Que se colapsam. O plot da alma. Da Arin. Que é o plot do passado dela. Que não dá pra ter definição. Se ela tava em coma. Se ela não tava em coma. Se ela tava no mundo real. Ou no mundo dos insetos. Se ela tava morta ou viva. Não dá pra saber. Se ela é ou não. A mina de cabelo escuro. Que não dá pra saber também. Porque é uma opção de leitura. Que ela seja a mina de cabelo escuro. E que tenha morrido. Seja a mina de cabelo claro. Porque tem uma opção de cadáver ali. No decorrer da narração do anime. Onde ela vê o próprio corpo. E o corpo ela estendida ali. Com a mina de cabelo claro morta. Então não dá pra saber. Se a protagonista tem cabelo escuro. Tem cabelo claro. Se o cabelo claro. A mina de cabelo claro. Que é a Arin. É de fato ela mesma. Ou é apenas uma visão espelhada. Do trauma. Que a mina de cabelo escuro. Teve ao matar. A sua melhor amiga. Então fica essa incógnita também. O bibliotecário. Infelizmente. Ele não tem um arco muito aprofundado. Os caçadores e o Mioji. Também não tem um arco muito aprofundado. E essa máquina aqui. De Tesla. Mais ou menos. De energia elétrica. Que usam no meio do anime. Quando ela é capturada. Surreal. E não faz sentido nenhum. Mas é divertido. E tem uma personagem central também. Que é a moça. Que empurra o carrinho de bebê. Que é uma mãe. Que empurra o carrinho de bebê. Que é muito. Surreal. E não faz sentido nenhum. Também. Eu não consigo entender. Mas mesmo não entendendo. Eu achei bem legal. A aplicação dela no anime. Que a mãe. Assim. Não sei se tem bebê ali ou não. Não tenho a mesma ideia. Cara. Esse anime é da hora. Sendo sincero. É muito da hora. Eu adorei. Tipo. Mesmo sendo meio feinho. Às vezes. Ele é gore. Ele é brutal. Ele é psicodélico. Ele é. Tem dois plots. Que se colapsam. E não resolve nenhum dos dois. É. Dá um. Pseudo. Visão de apocalipse. Porque parece que as. Mariposas vermelhas. Dominam o mundo. E de fato. Elas vão matando um médico. Lá tem o médico. Que tá atendendo um paciente. O paciente tá com pescoço torto. E aí o paciente. Ataca o médico. E tem. Tem assim. Essas linhas de história. Paralelas. Na história principal. Que dá a entender. Que o mundo entrou em colapso. Dá a entender. Que o mundo entrou em completo paradoxo. Completo decadência. Que as mariposas vermelhas dominaram a realidade. Dá a entender. Não dá pra definir. Porque. O plot não. Não encerra. Mas cara. Eu gostei. Pra caralho. Sério mesmo. Achei o máximo desse anime. Eu adorei. Eu gostei demais. Então. Aquela nota. 4.8 ali. Eu acho. Não. Beleza. Se vocês não gostaram. Eu adorei. Eu gostei da perspectiva. Principalmente direção. Tá linda a direção. A apresentação da história. Por mais que seja uma história. Que. Tem um roteiro bagunçado. Tá muito bem apresentado. Eu acho muito bem. Feito. O sistema de suspense da obra. O mistério vai se desdobrando. Se dando respostas. Que dão em lugar nenhum. Que não são definitivas. Mas que são interessantes. Vai mostrando o backstory da Rin. Enquanto vai contando o presente dela. E isso é interessante. Porque. Vai tornando uma. Uma espécie de. De explosão de cores. E tem uma personalidade muito legal. De terror japonês. E é da hora. Mas. É baixo orçamento. É toscão. É bem filme. Trash nos 80. Que você vê aquele filme tosco. De baixo orçamento. Ele é meio zoado. É meio ruim. Mas é bom pra caramba. Esse filme vai na mesma vibe. Só que ele realmente é bem feito no terror. Eu fiquei. É tipo Resident Evil. Um saliente rio da vida. Funciona. E funciona bem. Então. Se ele funciona no terror. Se ele funciona no embananamento psicológico. Psicodélico dele. Se os arcos são interessantes. E mais ou menos estruturados. Embora não deem em lugar nenhum. Porque não tem um desfecho real. Se a trilha sonora. Funciona também. É bem legal. Se a direção funciona. Se a atmosfera. E o contexto de. De. Constituição. Digamos. Da personalidade do anime. Funciona. Porque diabos. Ele é um anime ruim. Não é ruim cara. É ótimo. Eu adorei. Eu adorei. Eu acho esse anime o máximo. É. Mas enfim. Maus aí. Mas. Eu sou fanboy de vez em quando. E. Cara. Eu fui muito divertido. Eu fiquei realmente muito imerso no anime. O anime me prendeu com vontade assim. Sabe. É. Eu gosto disso. Eu gosto quando o anime me prende. Me deixar bem empolgado. E me empolgou mesmo. Mesmo com o fim meio. Whatever. E é whatever pra caramba. Mas eu adorei. É. E é isso aí galera. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo review de anime de domingo. Com o anime fora da caixa. Ou não. Não sei. É. Eu já sei qual eu vou fazer da próxima vez. Acho que é. É anime mais. Conceituado. É um filme mais conceituado talvez. Mas enfim. É isso aí galera. Obrigadão. E vejo esse filme cara. Vale a pena cara. Vale demais. Vale mesmo. E falou Zé. Mesmo com o CG que vocês podem odiar. Porque tem um monte de haters de CG né. Eu não ligo não. Haha. Tá de boa Zé. Vai feio mesmo. É. Funciona. Pra mim funciona. Mesmo meio barato. É isso aí beleza. Valeu. E até mais.